Olha onde vai ser a jantinha de hoje Vamos comer comida viat na mesa São 20h20 neste momento Essa é a terceira vez Que eu venho nesse tipo de restaurante Que é uma sopa estranha A primeira vez eu odiei A segunda vez eu falei Mas ainda assim não tomei Acho que dessa vez eu vou tomar Vamos ver se eu vou conseguir tomar E entre tantas opções Eu devo puxar isso daqui Com steak e brisket Hoje eu vou encarar esse trem Vamos ver o que vai dar Vamos começar a experiência Comendo esse negocinho estranho Que chama dumplings E até aqui é gostoso Gente, esse aqui tá gostoso Agora tá aprovado Hoje eu tô vindo toda corajosa na história O meu foco, gente A sopa, olha isso aqui Olha só A primeira vez eu não quis nem experimentar Porque é muito cru Hoje é a primeira vez eu experimentei E é ok Tem três tipos de carne aqui Esse caldo que fica cozinhando Quase dois dias E vem esse tanto de folha Que você mistura Agora joga aqui dentro Pra comer tudo junto Vamos lá Vamos lá experimentar Vamos lá experimentar Vamos lá experimentar E vai vendo como é que fica Isso aqui você tem que colocar É muito no morro Sério? Vai descobrindo o que gosta também. Vai experimentando e vai vendo como é que fica. Tem a mão de mato com a mão mesmo. Esses brotos aqui. É, esses brotos de feijão. Pesou o tempo que você está temperando, a Karen já passou do ponto. Já. Já não está reno, nem meio reno. Já está meio reno. Fiz uma mistureba aqui de folha, de molho, de não sei o que. Agora vou misturar. Não está nem cabelo no meu prato mais. Tem bastante coisa aqui. Tem um jeito certo de misturar isso? Tem bastante sriracha. Não, é só realmente misturar. Você só está... Mistura ele. Aí você vai pegar na carne e vai colocando. Ok. Então, espera aí. Aqui. E agora a gente põe um rolinho aqui. Vou fazer a mistureba, vamos ver. Molhou. Molhou. E agora... A gente pega uma carninha aqui. Fica bom, né? Se eu consigo pegar um colitinho. Põe um... Tem uns pratos aí. Carne gigante. E passa, tecnicamente, ele no muro. Vou parar de chumar que eu não vou conseguir comer. É a terceira vez que eu venho no restaurante vietnamese. A primeira vez eu não comi nada. Nada, nada, nada. A segunda vez eu só provei e fui ok. Hoje, então, essa vez é a terceira vez e eu comi metade do prato de sopa. Já é uma evolução. Metade do fogo. Já é uma evolução. Talvez na próxima vez eu consiga comer mais, né? Mas já tá gostoso. Comi metade simplesmente porque realmente eu não aguentava mesmo. Era muita coisa. Mas foi ok. Mas prefiro five guys aqui entre nós. Se você tá gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal. Também deixar o seu like, tá bom? E continuamos esse vlog aí no próximo vlog, tá bom? Um grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Amanhã tem mais. E aí E aí